E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra, sem gracinha porra Lua PJ, só manda Lua avançado, tá ligado Lua PJ, tá no Pantanal, de chavo verde ela fica embrasada Olha pra trás, joga a bunda pra mim, sarro que sal, sarra nada nada Olha pra trás, joga a bunda pra mim, balão porra Olha pra trás, joga a bunda pra mim, sarro que sal, sarra nada nada Então toma vara, na chão de chavada, depois que suma um verde, pega e tá tendo amarrada Então toma vara, na chão de chavada, depois que suma um verde, pega e tá tendo amarrada Quer tomar uma dose com o Luan, vem que tá tendo Quer tomar uma dose com o Luan, vem que tá tendo Mas vem com a buceta mexendo Merchando, mexendo, 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 mexendo Mas vem cá por cê tá mexendo Merchando, mexendo, 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 mexendo Mas vem cá por cê tá mexendo E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Lua PJ, só manda Lua avançado, tá ligado No APJ tá no Pantanal, de chavo verde ela fica embrasada Olha pra trás, joga a bunda pra mim, sarro que sal, sarra nada nada Olha pra trás, joga a bunda pra mim, barulho porra Olha pra trás, joga a bunda pra mim, sarro que sal, sarra nada nada Olha pra trás, joga a bunda pra mim, sarro que sal, sarra nada nada Então toma vara, na chope tatuana Depois que fumo verde, pega e tá tudo amarrada Então toma vara, na chope tatuana Depois que fumo verde, pega e tá tudo amarrada Então quer tomar uma dose com o Luan, vem que tá tendo Quer tomar uma dose com o Luan, vem que tá tendo Mas vem que a buceta mexendo Mexendo, 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 mexendo Mas vem que a buceta mexendo Mexendo, 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 mexendo Mexendo, mexendo, mexendo Mas vem que a buceta mexendo A CIDADE NO BRASIL